Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês uma maneira de estar vendo o e-mail que está associado na sua conta do Instagram, qual o e-mail que está registrado aí na sua conta. Como vocês sabem, o Instagram permite que você faça o login somente com o usuário, com o nome de usuário, então algumas vezes você pode estar esquecendo qual o e-mail que você usou para registrar no Instagram e eu vou estar mostrando uma maneira aqui de recuperar essa informação, beleza? Antes de começar, eu quero falar que esse vídeo é para você ver o e-mail associado à sua conta no Instagram, só você vai conseguir ver o e-mail associado à sua conta, porque tem muita gente que procura maneiras de ver o e-mail de uma pessoa através do perfil dela, mas isso no momento é impossível, porque imagina a situação, imagina que eu pesquisasse aqui por Cristiano Ronaldo no Instagram e existisse uma maneira de eu estar vendo o e-mail dele aqui cadastrado no Instagram oficial dele, então isso causaria problemas para a pessoa de privacidade, etc. Então, para a gente estar vendo o e-mail associado à sua conta no Instagram, a gente vai fazer o seguinte, você vai vir aqui embaixo nesse menu e vai estar acessando esse bonequinho aqui para estar acessando o seu perfil e em vez de você vir nesses três tacinhos aqui em cima, onde tem a maioria das opções, você vai simplesmente vir aqui em editar perfil, beleza? É esse botão bem grande aqui embaixo da sua foto de perfil. Aí aqui embaixo você vai descer até ver esse endereço de e-mail, né? Se você estiver no Android, você precisa dar um toque para estar vendo o e-mail que está cadastrado, registrado aí no momento na sua conta, né? E se você estiver no iPhone, essa informação já vai aparecer ali, logo ali, né? Sem precisar tocar em nada. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí e um abraço. Tchau, tchau.